Seus votos. O voto total foi rejeitado por maioria, votando contrariamente os vereadores Alberto Menegúcia, Diló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Ed Carlos, Edson da Rosa, Elisandro Fiusa, Eloy Friço e Felipe Gremelmaier. E ainda, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Paula Iores, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão, Tatiane Friço e Velocino Ues. Ausência da vereadora Gladys Friço, motivo de luto.